É assim que você trata, é assim que você trata, um conde, um conde no país de vocês. Conde, conde, eu vou consertar, eu sou, eu tenho uma admiração que eu sou pra mim. É, só tá aí, que tá completando 15 anos. É, só aí. Ah, que país estranho. Ah, você tem que nos ajudar, conde. Eu ajudo, o que quer? Vai embora daqui, desapareça. Por que ela quer? Ela quer o Romeu, não é você? A minha participação, eu fiquei esse tempo todinho só pra dizer isso. Só. Eu tenho que sair. Tempo. Ah, vou me deixar. Não fique nervoso. Não me convide mais. Ah, não.